Olá turistas, hoje damos início a uma sequência de vídeos que retratam o município de São Mateus no estado do Espírito Santo, Brasil. Como todas as cidades brasileiras acima de 100 mil habitantes, a administração pública de São Mateus deve se preocupar com o aprimoramento das telecomunicações, segurança pública, acessibilidade, mobilidade urbana e por se tratar de uma cidade litorânea entrecortada pelas bacias hidrográficas dos rios Doce e Itaúnas-São Mateus, que dentro do município é carinhosamente chamado pelo nome original de Cricaré, deve haver uma preocupação ainda maior com questões ambientais. Dado em 1544, sendo considerado o oitavo município mais antigo do Brasil, no início da sua história, foi denominado pelos índios seus primeiros habitantes de Cricaré, que em Tupi-Guarani quer dizer calmo, manso, pacífico ou tranquilo. Por fazer alusão ao rio que se encontra com o Oceano Atlântico no seu território, o termo quer dizer rio de águas tranquilas, ou rio que corre manso, ou ainda rio preguiçoso. A história conta que devido às atividades escravagistas realizadas em seu antigo porto, que foi um dos maiores receptores de escravos do país, ainda hoje a cidade tem forte influência da cultura africana. Haja visto que das 56 comunidades quilombolas do Estado do Espírito Santo, 11 estão no município de São Mateus. Essa influência é notada principalmente na culinária, nas artes cênicas e artesanatos. Outro fator relevante é que, segundo a matéria de jornal fato.com.br, mais de 50% da população capixaba descende da etnia africana. A partir da decadência das atividades escravagistas que alimentavam as finanças do município, a economia da cidade se diversificou na pesca, silvicultura, comércio e agropecuário. Na década de 1970, com a descoberta de petróleo e gás natural, a sua economia teve forte aquecimento. E ainda hoje tem como primeira fonte de renda a extração desses minerais. E, subsequentemente, mantém aquele grupo de agroatividades. O turismo, por ser sazonal, ocupa o terceiro lugar. Porém, já há expectativas de que passe ao segundo lugar, tendo em vista que São Mateus possui 43 quilômetros de litoral, onde são encontradas as praias do Abricó, Aldeia do Coco, Barra Nova, Bosque, Brejo Velho, Caramujo, Gameleira, Guriri, Campo Grande, Oitizeiro, Ranchinho e Uruçuquara, sendo que Guriri é a mais conhecida destas, dado aos investimentos governamentais e ao aumento constante da procura por esse segmento de atividades nas cidades litorâneas do país. Além dos atrativos históricos e naturais, a cidade também atrai pelo quesito educacional. São Mateus conta com o Instituto Federal do Espírito Santo, oferecendo educação em nível técnico, o Centro Universitário Norte do Espírito Santo e a Universidade Federal do Espírito Santo. Também favorece as atividades turísticas o fato de São Mateus possuir dois terminais rodoviários e uma boa malha rodoviária que a liga a várias cidades do interior do estado e as principais metrópoles da região sudeste do Brasil. Nos próximos vídeos falaremos mais especificamente sobre os atrativos turísticos propriamente ditos. O canal Rota dos Vales é para você que gosta do turismo com essa pegada histórica, geográfica e ambiental. Queremos saber da sua opinião. Se você tem algo a dizer, poste aí nos comentários. Afinal, a sua interação é o que nos motiva. Se você conhece alguém em São Mateus, envia esse vídeo. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. Eu sou Lou Brito e este é o canal Rota dos Vales. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho. E para fortalecer o canal, basta assinar, curtir e ativar o sininho.